Vamos nessa que tá com a peça Na academia do amor A flora Um braço qualquer Se inspira de uma flor Um beijo doce de mulher Uma voz melódica Provocante sensual Quando ela toca Desejo louco Sem igual Desejo louco Sem igual Gemendo Com a língua em meus lábios Ela me guia Continua nos arrepios Temendo a língua em meus lábios Ela me guia Continua no arrepio Uma voz melódica Provocante sensual Provocante sensual Provocante sensual Continua nos arrepios No arrepio No arrepio No arrepio No arrepio OUVEME PORO MÃO 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 MÃO